Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui então. Bom, pra quem não sabe, meu nome é Diego, viajo junto com a minha esposa Thais e a gente tá dando uma volta pelas Américas de carro e barraca de teto. Bom, a gente agora tá aqui na Patagônia, Argentina, por conta da quarentena, ficamos em Runindelos antes. E esse vídeo é uma continuação do vídeo em que a gente mostra aí a realidade da estrada, os perrengues, enfim, pra tentar ser o mais transparente possível com vocês. E é um vídeo que a gente mostra que entrou um pouco de água, uma água considerável na nossa barraca quando a gente tá parado aqui. Uns podem dizer que pode ser condensação, mas a gente não tá vendo a barraca, enfim. A gente acredita que pode ser pelas costuras e por isso a gente colocou aí, como vocês viram no vídeo anterior, uma silver tape em toda a costura. E nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês se deu certo ou não. Lembrando que a gente tá esperando também receber uma capa nova da Campus World, a empresa que fez nossa barraca, a gente adora. Porque a gente tá usando ela quase todos os dias, tirando agora na parte de inverno aqui da Patagônia. E eles vão mandar uma capa, eles estão sendo super solistas enquanto a isso, tá? Uma capa aí que agora parece que é uma tecnologia nova, tá bom? Então acompanha o vídeo pra vocês verem até o final qual deu, se deu resultado ou não, como é que tá sendo essa questão aqui, valeu? Um abraço pra vocês e já se gosta desse assunto de barraca, enfim, de viagem, curte aí o vídeo também, pode compartilhar, ajuda muito o nosso canal a crescer. Muito obrigado e a nós! Galera, chuva, né? Deu uma trégua aqui, a gente vai abrir. A capa tá um pouco molhada ainda, mas eu já sequei um pouco. Mas parece que resolveu, hein? Vamos ver se resolveu. Nossa, o vento agora vai ajudar, então. São Pedro, segura aí um pouquinho, não cai chuva em neve agora não, mas tem que abrir essa barraca, abrir e fechar seca. Ai, puxei. Quer puxar? Vai contar que acumula em cima, tá vendo? Caiu um monte. Hã? Ó, tá sequinha por dentro, ao contrário da outra vez que a gente tirou ela tava molhada, lembra, gente? Umidade na costura. Vamos tentar tampar com silver tape e tudo. E aí, esse que é o da colher quente, que o Augustinho falou. Eita. Ó, tá seca, pelo menos isso. Vamos pôr pra secar... Ai, não, aí tá foda. Vamos pôr aqui na cadeira. Esse que é chuva. Deixa. Deixa. Soltar aqui. Pode abrir, eu solto aqui Pode abrir Tem água aí em cima? Parece que aqui ainda tá Mostra aí Aqui esse lado que molha, ó Ainda tem água um pouco, bem pouquinho Mas antes tava mais, né? Vamos ver a hora que abrir Tem água aqui que eu tô vendo Que é a lateral da capa Resolveu um pouco Porque é muita umidade, muita água, muita neve É desse lado aqui que pega um pouquinho de água Das janelas, ó Mas tá bem menos que da outra vez, né? Que caiu um churango Encaixa o meio Vamos ver dentro É, resolveu bem melhor Ó, dentro Não tem mais poça, né? Igual antes Tá vendo? Que antes tava molhado tudo em cima Tava molhado com poça de água Resolveu, mas não 100% Mas já resolveu, tá vendo? Então No furo da costura Acaba entrando muita água Ó Nem aqui Tem fechado a pinga Nem aqui, ó Não tá molhado mais Que da outra vez Que da outra vez tava molhado Tá seco Aqui tem um pouquinho de água Mas não tá igual da outra vez Que tinha um monte de água ali embaixo Tá bem pouco, ó Tá vendo? Ai, tá começando a nevar Ó, tem pouca água ali Pouquinha Uma gotinha Tá praticamente seca Então, ó Funcionou Mas não 100% Que é provisório A gente vai tentar colocar uma lona Agora por cima Além do silver tape Fechar e vai começar a nevar A gente vai tentar sair Pra procurar esse plástico preto Deve ser mais barato E dá pra cobrir o carro inteiro Como? Niche? Niche? Niche Niche de papas Si Niche Niche de papas